Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar, continuando nessa temporada falando sobre emoções, nós vamos falar que você decide o estado emocional que você quer ter. E sabe como? Eu vou te explicar. Vamos só lembrar aqui que a gente falou no vídeo passado sobre quais são as emoções. A gente falou cinco, que são as emoções universais, mas três que fazem parte também das emoções do ser humano. Então, olha só. Primeiro, o medo, a raiva, a alegria, tristeza, o nojo, surpresa, o afeto e a confiança. É claro que existem muito mais emoções na nossa vida, mas essas vamos ver que são as nossas básicas aqui, para a gente poder falar sobre elas. A gente tendo essas, vamos dizer, emoções no nosso comando, que a gente pode ter comando nelas, é só a gente exercitar que a gente vai poder ser muito mais feliz, ou vai ter momentos, muito mais momentos felizes. Então, faça de um exercício que nós estamos passando para você, uma prática na sua vida. Por quê? Vejamos só. Nós temos três fatores importantes de forma que nós podemos mudar o nosso estado emocional. Através da fisiologia, através da mudança do foco e através da linguagem. Então, vamos falar aqui primeiro sobre a fisiologia. Vamos dizer, já exemplificando, até para ficar mais fácil de entender. Então, quando você estiver com medo, faça uma postura de corajoso, de seguro. Por exemplo, muitas vezes tem pessoas que precisam entrar num palco, fazer um discurso, então dá aquele medo. Então, não entre nesse palco de cabeça baixa, não entre nesse palco com o corpo todo retraído. Pelo contrário, faça uma postura, fisiologia de corajoso. Olhe para o público, né? Tenha uma postura de forma que você enfrente aquele público. E você pode ter certeza, isso vai fazer com que você perca o medo e crie coragem pela fisiologia. Isso eu dei um exemplo, no caso do medo, mas em todas as emoções é possível você, pela fisiologia, você mudar o seu estado. Estar triste e estar alegre. Forçar. No início você força a barra, vamos dizer assim. Mas depois essa prática, ela começa a fazer com que você se desligue, né? Por exemplo, da tristeza para a alegria, de uma forma mais rápida, tá? De forma racional, fazendo com que sua fisiologia mude, seu estado mude também. Segundo que eu falei é o foco, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que quando você estiver com raiva, aí você muda o foco. Então, ou seja, enxergue algo novo, né? Mude aquilo que você está focando, que está dando raiva, né? Tente esquecer. Foque em outra coisa. Pense em coisas positivas. Se imagine em um lugar agradável, tá? Isso vai fazer com que você se sinta melhor. Quando você foca em algo positivo, você pensa em algo também favorável, e isso faz com que seus sentimentos fiquem bons, ok? Eu já tenho dito isso nos meus vídeos. A terceira maneira de você mudar o seu estado é através da linguagem. Então, quando você estiver, por exemplo, vamos dizer, triste, né? Utilize uma linguagem falando de si próprio. Por exemplo, eu sou filho de Deus, né? Um ser perfeito, que tem saúde, tem habilidades próprias, né? E isso tudo vai favorecer uma linda família, por exemplo, né? E assim por diante. Então, mudar a sua linguagem nesse momento, por exemplo, de tristeza, numa linguagem que vai te introduzir coisas boas, faz com que o seu estado emocional mude também, ok? Então, isso é muito interessante. E para fazer isso, a gente percebe também que a gente tem algumas técnicas que aumenta a nossa inteligência emocional, tá? Então, essas técnicas de mudança, você tem que lembrar que você tem que descobrir, né? Você tem que se observar. Ou seja, o estado emocional que você está, para que você possa acessar tanto a fisiologia, como o foco, como a linguagem, para que você chegue nessa melhoria do seu estado emocional, tá? Então, não se preocupe tanto com o que os outros estão dizendo de você. Não se compare com as outras pessoas. Compare-se com você de ontem. Sempre procure melhorar. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. E hoje, você vai perceber que estará bem melhor do que o seu passado. Se torne um mestre da arte de ressignificar. Ou seja, a todo momento, observe-se e tenha essa capacidade de mudança do seu estado. Aumente o seu nível de resiliência. Ou seja, né? Você saiu daquele estado emocional favorável, né? Para um estado emocional ruim, né? De tristeza, de raiva, de nojo. E aí você tem a resiliência. Ou seja, você tem o comando da sua vida retornando à sua situação de conforto. E aí, né? Termine. Isso tudo faz com que você vai terminar com aquilo que você começou. E vá até o final, né? Faça com que você realmente faça o que tem que ser feito. Na verdade, é isso. Então, através desse comando das suas emoções, do seu controle sobre as suas emoções, com certeza você vai fazer até o final e fazer o que tem que ser feito. Gostou? Faça o seu joinha, compartilhe com seus amigos e até um próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto